Fico puto com a novinha que só puto Zé Droguinha Ela podia tá na minha, só que ela não tá na minha Porque ela gosta de Zé Droguinha Porque eu não sou Zé Droguinha DJ Welly Tom Tocando pedras, subo pedras Curtindo essa novinha, querendo essa novinha Pra eu não perder ela, eu vou virar um Zé Droguinha Curtindo essa novinha, querendo essa novinha Pra eu não perder ela, eu vou virar um Zé Droguinha Eu dava valor, só que ela não dá valor Preferir o Zé Droguinha, não curte trabalhador Eu dava valor, só que ela não dá valor Preferir o Zé Droguinha, não curte trabalhador Curtindo essa novinha, querendo essa novinha Pra eu não perder ela, eu vou virar um Zé Droguinha Curtindo essa novinha, querendo essa novinha Pra eu não perder ela, eu vou virar um Zé Droguinha Curtindo essa novinha, tô querendo essa novinha Pra eu não perder ela, eu vou virar um Zé Droguinha Curtindo essa novinha, tô querendo essa novinha Pra eu não perder ela, eu vou virar um Zé Droguinha Curtindo essa novinha, tô querendo essa novinha Pra eu não perder ela, eu vou virar um Zé Droguinha Curtindo essa novinha, tô querendo essa novinha Pra eu não perder ela, eu vou virar um Zé Droguinha Curtindo essa novinha, tô querendo essa novinha Pra eu não perder ela, eu vou virar um Zé Droguinha Curtindo essa novinha, tô querendo essa novinha Pra eu não perder ela, eu vou virar um Zé Droguinha Curtindo essa novinha, tô querendo essa novinha Curtindo essa novinha, tô querendo essa novinha Pra eu não perder ela, eu vou virar um Zé Droguinha Curtindo essa novinha, tô querendo essa novinha Eu vou virar o Zé Droguinha